que agora o missionário tá mandando o daldíssimo por débito automático tô pedindo as pessoas que tem conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil que façam a opção de ao invés de ir ao banco e depositar pra descontar direto a conta que é mais fácil você pega esse papel, preencha os seus dados e nós entramos em contato com o banco e todo mês naquele dia que você marcou é tirada a sua contribuição isso é uma maneira muito melhor vai dar menos trabalho pra você porque o diabo consegue às vezes fazer com que nós esqueçamos deste compromisso se você fizer isso, Jesus tem um presente pra você